Cleozinho, por favor, solta as pedradas Apaixonar em alguém que não tem sentimento O nome diz, é falta de senso E da corda pro erro E o coração do erro sempre fica isento Mas o problema é que eu nunca fui de ouvir conselho Se fala não fuma, eu fumo Não bebe, eu bebo Quando fala deixa ela, quem diz que eu deixo E tudo que faz mal vicia Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicial, mas não arquei ainda Tudo que faz mal vicia Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência, tudo que me prejudica Alô meu paizão, Cristian Bell Apaixonar em alguém que não tem sentimento O nome diz, é falta de senso E da corda pro erro E o coração do erro sempre fica isento Mas o problema é que eu nunca fui de ouvir conselho Se fala não fuma, eu fumo Não bebe, eu bebo E quando falam deixa ela, quem diz que eu deixo E tudo que faz mal vicia Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua É prejudicial, mas não arquei ainda Tudo que faz mal vicia Cigarro, bebida, seu corpo, seu beijo de língua Me causa dependência, tudo que me prejudica E é o teuzinho Bate ponte nessa pro novo E é o teuzinho Bate ponte nessa pro novo Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer E mais vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Sinto vontade Eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito, você roubou de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Alô Cristian Bel, alô Rafa Moreira O casal mais fora de Salvador De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas sempre vai ser a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Alô meu parceiro Bruno Souza Tamo junto tá meu irmão E namorando ou não Namorando ou não Você me liga de madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não Eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente E me esquece Segue em frente Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu coração que se queima Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu coração que se queima Alô meu parceiro Abner Pinheiro Tamo junto E é o teuzinho Bate continência pro novo Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não Eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente E me esquece Segue em frente Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu coração que se queima Olha se caso me ligar de madrugada Com a voz safada louca pra fazer besteira E no seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama em brasa É meu coração que se queima Alô Juninho, fofoca, salvador Tamo junto meu parceiro Alô Vini, meu parceiro Vini Tamo junto Alô Borel, tamo junto tá Pro escuro da minha vida Você foi um sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o carro E meu milagre mais real Você me trouxe o caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por todas as noites que eu passei Juntando as mãos Perdi no céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Pro escuro da minha vida Você foi um sol E nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o carro E meu milagre mais real Você me trouxe o caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por todas as noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção E você me trouxe o caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por todas as noites que eu passei Juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração E três coisas nessa vida que não compartilha Carro, dinheiro e amor Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou E não adianta chorar no sol derramado Se lá no bem bom é em cima de outro Cê nem do meu lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manchada não vinga Boca fechada não entra a língua Corpo vestido não arrepia Se cê deu best é porque cê gostou E se você deitou é porque cê queria Alô, Beli da Outro Alô, Amanda Lago Tamo junto, viu? Fuleiragem House Imbico e Bahia Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou E não adianta chorar no sol derramado Se lá no bem bom é em cima de outro Cê nem do meu lado Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manchada não vinga Boca fechada não entra a língua Corpo vestido não arrepia Se cê deu best é porque cê gostou E se você deitou é porque cê queria Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manchada não vinga Boca fechada não entra a língua Corpo vestido não arrepia Se cê deu best é porque cê gostou E se você deitou é porque cê queria E é o teuzinho Bate ponte nessa pro novinho Eu nunca fui bom nisso Nem sei se eu já amei É que eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você já durei e durei mais de um mês Quase me apaixonei mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por bocas E eu correi, batom e arranquei roupa Tentei ser vida certa mas sou vida louca Se cê eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Você querendo o amor E eu querendo o cem É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Se seu eu te amo, nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Você querendo o amor E eu querendo o cem É que o coração que você se amarrou Não se amarra ninguém, ninguém Eu nunca fui com isso, nem sei se eu já amei É que eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você já durei, e durei mais de um mês Quase me apaixonei, mas aí desandei Desandei, andei, perambulei por bocas Eu borrei, batom, arranquei roupa Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo nunca, ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou não se amarra ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou não se amarra ninguém, ninguém Se seu eu te amo nunca, ouvi o meu eu também É que o coração que você se amarrou não se amarra ninguém, ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se amarrou não se amarra ninguém, ninguém E é o teuzinho, bate continência pro meu vinho É mais um do meu paizão Cristian Bell, viu? Achei que iria conseguir dar a volta por cima Me enganei nas lágrimas que eu já chorei Eu encheri uma piscina Ai, que decepção Te encontrar toda marcada E ver uma notificação Dizendo amor, você gostou Será que rola a gente fazer um replay? Naquele momento eu desandei Chorei, chorei Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Chorei, secou, tô abastecendo com o uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando, lágrimas de uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Chorei, secou, tô abastecendo com o uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando, lágrimas de uísque Alô, Rafa Moreira A blogueira mais estourada de Salvador Tem que respeitar Achei que iria conseguir dar a volta por cima Me enganei nas lágrimas que eu já chorei Eu encheria uma piscina Ai, que decepção Te encontrar toda marcada e ver uma notificação Dizendo amor, você gostou Será que rola a gente fazer um replay? Naquele momento eu desandei Chorei, chorei Vem, vem, vem Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Chorei, secou, tô abastecendo com o uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando, lágrimas de uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Olha, chorei, secou, tô abastecendo com o uísque Minhas lágrimas secaram depois que eu tomei chifre Agora eu tô chorando, lágrimas de uísque E é o teuzinho, bate continência pro meu vinho Alô meu irmão Rodrigo Amendoim, tá chorando lá no mais de whisky pai E é o teuzinho, bate continência pro meu vinho Todo mundo conhece bem, aquele cara que não valoriza a mulher que tem Todo mundo conhece bem, não dá conta da que tem em casa e na rua quer sem Já pegou a Juliana, a Andressa, a Rafaela, deu presente pra Luana e ficou com a amiga dela Todo mundo já sabe, só ele não descobriu que o pegador do bairro é o mais corno do Brasil Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, pega 10 na rua e ela bota 20 em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, apronta na rua e ela desconta em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, pega 10 na rua e ela bota 20 em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, apronta na rua e ela desconta em casa Ai neném, ai neném, se você sabe trair a sua mulher, sabe também Ai neném, ai neném, se você sabe trair a sua mulher, sabe também E todo mundo conhece bem, aquele cara que não valoriza a mulher que tem Todo mundo conhece bem, não dá conta da que tem em casa e na rua quer sem Já pegou a Juliana, a Andressa, a Rafaela, deu presente pra Luana e ficou com a amiga dela Todo mundo já sabe, só ele não descobriu que o pegador do bairro é o mais corno do Brasil Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, pega 10 na rua e ela bota 20 em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, apronta na rua e ela desconta em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, pega 10 na rua e ela bota 20 em casa Ele fala que é foda, ele diz que arrasa, apronta na rua e ela desconta em casa Ai neném, ai neném, se você sabe trair a sua mulher, sabe também Ai neném, ai neném, se você sabe trair a sua mulher, sabe também Alô meu parceiro Guilherme Santos Alô Aline Machado, tamo junto Se você sabe trair a sua mulher, sabe também Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu que demonstro, cê não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você me reposta Eu vou passar, vou começar a não prestar Só um lado gosta, só um lado gosta e você me reposta Vou começar a não prestar A gente só vai dar certo assim Eu vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Me fala qual era o seu perfume Que ainda hoje vou passar, tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo E nas curvas do seu corpo Evadir a contramão Tá de frente com seu peito Esse ou esse coração Conheci o amor O sol de te rolar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Alô, Ramonzinho! Tamo junto, viu, véi? Alô, Tito Vinícius Oficial! Me fala qual era o seu perfume Que ainda hoje vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Evadir a contramão Tá de frente com seu peito Esse ou esse coração Conheci o amor Só de te rolar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você 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 Teuzinho Teuzinho Só garrafa e latinha Eu nem queria saber Pra onde você tá indo Olha o meu Brilho sumindo Minhas notificações São baseadas em suas ações Todo mundo me manda O que você faz Não tem um minuto Não tem um minuto de paz E se quiserem me ver bem Se me verem sem ninguém Sair só com o casal Enquanto eu seguro vela E não me mandem os stories dela Não me mandem os stories dela Senão eu vou sofrer além Fazer merda também Porque eu só fico bem Quando eu não vejo ela na tela E não me mandem os stories dela Não me mandem os stories dela Alô, Christian do Corte Alô, Matheus Sacra Uou, 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 uou! Depois que você se foi A minha companhia É só garrafa e latinha Eu nem queria saber Pra onde você tá indo Olha o meu brilho sumindo Minhas notificações São baseadas em suas ações Todo mundo me manda o que você faz Não tem um minuto de paz E se quiserem me ver bem Se me beirem sem ninguém Sair só com o casal enquanto eu seguro vela E não me mande histórias dela Não me mande histórias dela Senão eu vou sofrer além Fazer merda também Porque eu só fico bem quando eu não vejo ela na tela E não me mande histórias dela Não me mande histórias dela Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar E se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim E se quer procurar, procurar E se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Um A seria você e a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô, Guitube Alô, Africanique Alô, Laís Santiago E é o teuzinho Bate ponte nessa pro novinho Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um amor incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E é a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando um gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Alô, Beli D'Altro Alô, Babá dos Baiano É a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim E agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira E é o teuzinho Bate continência pro novo Alô, Fofoquei Brasil Alô, Tony Fofoqueiro Tamo junto, tá? Teuzinho Teuzinho E é o teuzinho Bate continência pro novo Mais uma cesta, cesta garrafa E a cesta boca Foi desvençada Tô virando a noite pra ver se eu viro esse jogo E a saudade não passa Outro passa no sufoco Eu tô me permitindo Pra ver se o álcool apaga o que eu sinto Eu tô vivendo nesse luto infinito Bebe, liga, bebe e chora, bebe e acaba Eu tô caindo Acho que nunca vou superar a sua cama Acho que nunca vou superar o seu beijo Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Acho que nunca vou superar a sua cama Acho que nunca vou superar o seu beijo Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Mais uma cesta, cesta garrafa E a cesta boca foi desvençada Tô virando a noite pra ver se eu viro esse jogo E a saudade não passa Outro passa no sufoco Eu tô me permitindo Eu tô me permitindo Pra ver se o álcool apaga o que eu sinto Eu tô vivendo nesse luto infinito Bebe, liga, bebe e chora, bebe e acaba E caindo Acho que nunca vou superar a sua cama Acho que nunca vou superar o seu beijo Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Acho que nunca vou superar o seu beijo Acho que nunca vou superar o seu beijo Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Só vou trocar de corpo e só trocar de erro Eu não nasci pra ser solteiro Eu não nasci pra ser solteiro Te arrastando seu perfil E deletando o seu contato Pra ver se eu te esqueço rápido É que dói ver você beijando Vê você curtindo e sua vida seguindo Enquanto não tô nem saindo E recém-separado sofre E recém-separado sofre É porre por cima de porre É gole por cima de gole E recém-separado sofre E recém-separado sofre É porre por cima de porre É gole por cima de gole E se eu não posto nos meus stories Alô, Tailã Policarpo O homem que mais vive em Salvador Tem que respeitar Tô apagando nossas fotos Bloqueando seu perfil E deletando seu contato Pra ver se eu te esqueço rápido É que dói ver você beijando Vê você curtindo e sua vida seguindo Enquanto não tô nem saindo E recém-separado sofre E recém-separado sofre É porre por cima de porre É gole por cima de gole E recém-separado sofre Recém-separado sofre Recém-separado sofre Recém-separado sofre É porre por cima de porre É gole por cima de gole E se eu não posto nos meus stories A Luz Moana A dona de Castro Alves Tem que respeitar E se eu não posto nos meus stories E é o teuzinho Bate continência pro meu vinho Alô, parceiro MK Alô, Kaique Tamo junto Eu tô aqui no meu primeiro show sem você Trajado e bem vestido Destinado a sofrer Dá-me doendo muito estar aqui sozinho Ai, 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 bebê Quer me filmar? Pode Cê quer postar? Pode Eu quero que ela veja como ela me fode Não tô passando vergonha Eu tô aqui desabafando Sofrendo, bebendo Filmando e postando Oh Assista meus stories Que você vai ver Eu batendo no peito Lembrando de você Maldita mentirosa Que só me enganou Agora eu tô sofrendo A cada tapa que eu dou Assista meus stories Que você vai ver Eu batendo no peito Lembrando de você Maldita mentirosa Que só me enganou Agora eu tô sofrendo A cada tapa que eu dou Vai devagar meu cantor Eu tô aqui no meu primeiro show sem você Trajado e bem vestido Destinado a sofrer Tá me doendo muito estar aqui sozinho Ai, 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 bebê Quer me filmar? Pode Cê quer postar? Pode Eu quero que ela veja como ela me fode Não tô passando vergonha Eu tô aqui desabafando Sofrendo, bebendo Filmando e postando Oh Assista meus stories Que você vai ver Eu batendo no peito Lembrando de você Maldita mentirosa Que só me enganou Agora eu tô sofrendo A cada tapa que eu dou Assista meus stories Que você vai ver Eu batendo no peito Lembrando de você Maldita mentirosa Que só me enganou Agora eu tô sofrendo A cada tapa que eu dou Vai devagar meu cantor Com eu tô sofrendo Reg核 5 vindos E é o teuzinho Bate-continência pro novo Alô, Rodrigo Amendoim Meu irmão Ô na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra, no quarto o nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Cê sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois vai se E vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você E então bora se pegar sem amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Bora pegar sem amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Alô Binha, minha psicóloga estourada Alô Pedro Leno Tamo junto, viu gato? Sucesso, tá? Ô na cama o combinado é tirar o coração de cena Você lembra, no quarto o nosso encaixe é perfeito Mas lá fora é problema Cê sabe que não dá pra misturar sentimento com prazer Porque lá no final um dos dois Porque lá no final um dos dois vai se E vai chorar, vai sofrer Porque eu não preste nem você E então bora se pegar sem amar Fazer gostoso a noite inteira Meu corpo no seu corpo totalmente nu E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Bora pegar sem amar Fazer gostoso a noite inteira Esquece o coração se você tiver um E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum E sem compromisso nenhum Será que cê é saudade de você? Fico contando segundos pra tu responder Coração desapegado, um dia se ilute Olha eu olhando as histórias, sentindo um ciúme Eu não tô entendendo, nem me reconhecendo A gente não tem nada sério e eu já tô sofrendo Eu fui dormir, lembrei Fui dormir, lembrei Era só pra pegar e eu me apeguei Era só pra pegar e eu me apeguei Fui dormir, lembrei Fui dormir, lembrei Era só pra pegar e eu me apeguei Era só pra pegar e eu me apeguei Eu não tô entendendo, nem me reconhecendo A gente não tem nada sério e eu já tô sofrendo Eu fui dormir, lembrei Fui dormir, lembrei Era só pra pegar e eu me apeguei Era só pra pegar e eu me apeguei Fui dormir, lembrei Fui dormir, lembrei Era só pra pegar e eu me apeguei 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 E aí 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 E aí